E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desafio das quatro irmãs imortais aqui no The Sims 4. Pobrezinha da Harley, gente! Ela está se mijando nas calças. Vamos colocar ela aqui urgentemente para usar o banheiro da Ursula e vamos aproveitar e já tomar uma ducha breve, né? Porque ela está meio fedentina. A Ursula está bem, ela está feliz e é isso aí, ela já sabe o seu papel nessa família. Que é limpar a casa, fazer comida, estudar culinária, aprender mecânica, consertar objetos. Ok, gente, ela vai ficar um pouquinho em segundo plano, mas logo logo ela terá o destaque na série. Que será quando os recém-nascidos de Harley nascerem, gente? Porque ela terá essa função muito especial de cuidar deles. Então, por enquanto, vamos colocar aqui a Ursula para comprar um livro de culinária. Vamos ver aqui onde está. Aqui, gente, porque ela precisa saber cozinhar muito bem. Ah, é, ficou na estante. Eu tinha me esquecido. Vamos arrastar aqui para o inventário e colocar ler volume de culinária. O que é que a Era Venenosa está fazendo? Ah, é, gente, ela estava lendo um livro de pescaria. Muito bem. Ai, minha Nossa Senhora, ela também ficou fedida. Será que desocupou o banheiro? Desocupou sim, mas eu acho que ela está indo tomar banho em alguma outra casa. E a Mulher Gato veio aqui novamente pintar perfeito, porque nós precisamos, então, melhorar nessa habilidade e ganhar mais dinheirinho, gente. A Harley já está feliz, está vindo jogar aqui Blig Blog no tablet. E aqui consta, gente, que ela está no primeiro trimestre da gravidez e vai entrar no segundo trimestre em 20 horas. E ela está tensa de tentar ter um bebê, porque ela odeia crianças. Então, eu quero que vocês continuem enviando muitas sugestões de nomes de bebês de menino e de menina para o futuro filho da Harley, que vai nascer. Poxa vida, né? Podia, pelo menos, guardar no lugar. Pronto, a Poison já está feliz. Vamos ver aqui. Ela está com as necessidades dela lá no alto. Então, agora, nós vamos viajar com ela para o parque aqui, gente, de Oasis Springs, para ver se a gente consegue pescar a planta vaca. E, gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série, continuem mostrando o seu apoio, deixando muito like aqui no vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, caso não estejam inscritos, ativando as notificações de vídeo, clicando no sininho e nos seguindo em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E, de acordo com os meus cálculos, hoje, quando este vídeo estiver indo ao ar, nós já vamos ter alcançado 600 mil inscritos. Yes! Like favoritos sempre, gente. Vocês arrasam demais. Vamos colocar aqui a Harley para pescar. E torçam os seus dedinhos para que a gente consiga um bago de planta vaca. Ué? Por que ela não está pescando? Ué? Por que você está estranhando a minha sim verde? Qual é o problema? Você tem algo contra peles esverdeadas? Isso é bullying, gente. Ae, a Poison conseguiu pescar em perca. Mas eu quero um bago, gente. Um bago de planta vaca. Credo, gente. Agora ela pescou um brinquedo falante. Vamos deixar para o bebê da Harley. E ela não está com a mínima vontade de pescar. Vamos ver se a gente leva ela para um local mais sossegado. De repente, aqui mais profundo. Ae, gente. Socorro. Demorou, mas nós conseguimos. Vamos, vamos, então, voltar para casa para plantarmos o nosso primeiro bago. Gente, eu já coloquei o nosso bago aqui no meio. Eu vou colocar aqui para plantar. E eu fiquei chocada em perceber que, por mais que a Poison tenha se dado bem na pescaria, ela está péssima em jardinagem, gente. Vejam só. Ela se esqueceu de plantar várias das coisas que eu já havia pedido a ela. E o pior de tudo, ela nem regou o jardim, gente. Como isso é possível? Estou chocada com a sua performance, Poison. Como é que você pode negligenciar essas próprias filhotinhas? Gente, olhem a bizarrice. Eu mandei a Poison plantar a planta-vaca aqui, nesse cercadinho que a Madai construiu para ela, para que não corresse risco de comer nenhum outro sim. E vejam só onde é que ela foi parar. A gente vai ter que esperar ela crescer, para depois praticamente transplantar a muda aqui para dentro. Pode ser que ela não caiba nesse cercado. Então, talvez a gente tenha que reformar. Mas só depois a planta-vaca crescendo para a gente saber realmente. Eu estive dando uma olhada que está acontecendo o Festival de Humor e Travessuras na cidade. E, infelizmente, a Poison e a Arlequina são as únicas sims que podem sair do lote. Como a Poison está trabalhando, gente, eu vou levar a Arlequina para lá para se divertir um pouco. Até porque uma das funções da Arlequina é fazer amizade com todo mundo na cidade, para depois poder matá-los, né? E, de repente, há uma chance também que a gente tem de poder encontrar mais vítimas. Por que vocês mesmos já tinham me dito que seria interessante da gente já conhecer e já namorar novas pessoas enquanto a Arlequina está grávida, para poder dar, né? Um andamento na série, uma agilizada nas coisas, digamos assim. E antes que vocês me digam que eu estou jogando muito com a Arlequina, como eu falei para vocês, cada uma das irmãs tem a sua função. Por enquanto, é a Arlequina que ela tem que conquistar as pessoas, fazer amizades, ter nenês e matar as vítimas. Quando os nenês nascerem, com certeza, as outras irmãs também terão as suas responsabilidades e os seus destaques na série. Vamos vir aqui porque travessura tem tudo a ver com a Arlequina, né, gente? Vamos colocar aqui para nos juntarmos aos brincalhões e tomarmos o chá. Prontinho! Ainda bem que ela também pode fazer isso mesmo estando grávida. E já vamos conversar aqui com essa pessoa, vamos fazer uma apresentação amigável. Uhul! O Harley se juntou aos brincalhões. E vejam só, tem uma pessoa aqui brincando com um boneco de voodoo. Vamos insinuar sabotagem dos piadistas. Vamos piscar olhos malucos. Vamos contar uma história em grupo sobre um pequeno camundongo para a Katrina e o Wolfgang. Gente, esse nome não parece daquele coreano lá do Gangda Style? Sei lá como é que chama, não sou muito boa nessas coisas. Os brincalhões estão liderando por um ponto. Vamos continuar. Quais outras interações podemos fazer? Insinuar sabotagem do chá. Cantar o tema dos brincalhões. É isso aí Harley, vamos ser todos travessos. Olhem só o óculos psicodélico que esse cara está usando, gente. Eita, a Harley está passando mal, gente. Está passando mal. Vamos convencer que o chá é venenoso, minha nossa senhora. Agora eu lembrei o nome que eu queria dizer. Parece um óculos steampunk. Meu Deus, gente, o que é que está acontecendo? Vocês viram o que ela fez? Ela jogou o chá fora. Porque a gente ensinou que ele estava envenenado, gente. Eu acho que foi isso. Que incrível. Vamos gritar palavras proibidas para o Wolfgang. Wolfgang Style. E não, não. Os piadistas estão aqui contando piadas. Não assista, não assista. Elas são maliciosas. Aqui, volte a conversar comigo. Vamos colocar aqui... Fazer uma piada paqueradora. Será? Vamos também incomodar travessamente. Vamos insinuar a sabotagem do chá. E vocês viram que ela tinha a opção de empurrar ele. Yes! Os brincalhões estão ganhando like favoritos sempre. Essa interação de empurrar veio, então, com o The Sims 4 vira em família. E é aquilo que eu falei pra vocês. Que a gente vai ir descobrindo aos pouquinhos, ao longo das séries, cada uma das novas interações, gente. Porque é muita coisa. Meu Deus! Ele se ofendeu com a gente. Eu não sei o que foi que a gente fez, mas ele não gostou. O que mais que nós podemos fazer por aqui? Cara, seria muito a cara da Harley comprar um boneco de voodoo, não seria? Ali nós temos comida para comprar. Aqui nós temos camiseta e os globos decorativos. Eu não sei como é que eles conseguiram um boneco de voodoo, gente. Será que é um prêmio que a gente ganha caso a gente ganhe o festival? Tomara, né? Vamos ver. A Harley também quer fazer um oba-oba na moita. Aê, gente! Nós precisamos comprar uma moita do oba-oba lá pra nossa casa. Porque é mais um local pra gente poder fazer oba-oba. Vai ser o tour do oba-oba. Ela quer marcar um encontro e contar uma piada. Vamos colocar aqui, engraçada, contar piadas sobre engenheiros. Meu Deus! Nós somos meio que inimigos dele, gente. E eu achei que a gente estava se dando bem. Não, então, pera lá. Pera lá. Vamos nos desculpar porque a gente falou alguma coisa que ele não gostou mesmo. Vamos também, deixe-me ver aqui, perguntar sobre a carreira. Vamos colocar aqui conhecer. Porque eu estou achando o seguinte. Se a gente não conseguir um bom relacionamento com ele pra ele se tornar o nosso próximo progenitor, eu vou ter que matá-lo, gente! Eu vou ter que matá-lo. Ai, meu Deus! Será que ele está fazendo voodoo pra gente? Cara, ele está dando bebida pro boneco! Meu Deus! Quem será que morreu afogado depois disso? Que coisa doida! Yes! Nós ganhamos! E nós ganhamos o nosso boneco de voodoo! Vejam só, vamos acompanhar os fogos de artifício, gente. Essa cena é sempre muito linda de se assistir. Cara, é muito da hora mesmo. Eu adoro o São Maischul. Vamos vir aqui no banheiro. Deixa eu colocar aqui. Ir no banheiro. E vamos ver se a gente consegue usar o boneco de voodoo, gente. A quem a gente pode vincular? Ao próprio Wolfgang! Meu Deus! E que interações será que a gente pode fazer, gente? Nós já vamos descobrir. Vamos ver. Eu vou colocar aqui. Eita, Giovanna, o boneco de voodoo já está vinculado. Mas e agora? Como que eu faço? Será que a gente arrasta ele aqui pro mundo? Não podemos, gente. Eu não sei que interações que a gente pode fazer com o boneco de voodoo. Se vocês souberem, por favor, me digam aí nos comentários, porque eu quero logo descobrir. E vocês também não me disseram o que vocês acham da ideia de a gente usar aqui o Extreme Violence para matar as pessoas na facada? Meu Deus! Está acontecendo uma festa doida na mansão. Quer ir comigo? Claro! Quero sim! Quem sabe a gente conhece mais pessoas por lá. Mas isso, gente. Vocês só vão descobrir no próximo episódio. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!